Olá, boa tarde. Quase toda a gente aqui presente me conhece. Eu sou o João Margarido. Venho aqui apresentar o projeto Terra. Eu tirei aqui na ESAD Design de Ambientes e depois tirei, terminei recentemente o mestrado em Design de Produtos. Uma vez que aqui estamos para ter conversas de cerâmica, vou falar aqui de um projeto que é o primeiro projeto que eu realizo de cerâmica, ou seja, eu até entrar no mestrado não tinha tido contacto com a cerâmica e tinha obviamente o interesse por explorar essa matéria e no fundo é no desenvolvimento do projeto da minha tese onde eu decido explorar a terra como matéria, tanto no processo como para a concepção de objetos, que surge aqui a possibilidade de trabalhar a cerâmica. Neste primeiro exercício que eu realizei, eu pretendia tirar a textura da terra, dessa matéria, e portanto retirei o molde da terra, na altura fiz logo um molde que me permitisse explorar as formas e o potencial depois futuro para a produção de outros objetos. Ou seja, o processo é simples, é a modelação manual de uma forma em terra, faz-se o molde em gesso, depois é feito após alguma secagem, porque no fundo a terra absorve um pouco a umidade do gesso e portanto espero um dia ou dois para retirar a terra mais facilmente também do molde e posteriormente então faço a tiragem da peça pelo método de enchimento. Eu na altura não tinha ainda a experiência, como estava a dizer, da cerâmica, portanto foi logo nesta altura que eu comecei a fazer também os ensaios de vidrados, embora também um bocado à semelhança do Vítor, se calhar não sou o maior fã do resultado dos vidrados, aqui optei por um vidrado castanho para perceber o resultado e tirei uma outra peça que seccionei para compreender que tipos de vidrados, os transparentes, os matos, os brilhantes, qual era o resultado que me interessava mais. Aqui, ou seja, a seguir, em paralelo com este projeto eu experimentei logo outros ensaios que me permitissem perceber o tipo de produtos, e realizei uns azulejos, uns formatos mais semelhantes também uns copos e então é a partir daí que eu, percebendo que existe o potencial e a possibilidade de trabalhar essas peças, decidi trabalhar com as cinco terras que eu estava a trabalhar, fiz uma recolha de terras, cinco locais diferentes, Caldas da Rainha, Pinhal Novo, Lisboa, Salgado e Alentejo. Eram terras que me diziam algo. E é a partir daí então que eu realizo os ensaios com todas as terras. Ou seja, eu no meu processo de trabalho fiz sempre cada terra um ensaio repetitivo, sempre para perceber quais as diferenças, quais os diferentes resultados, tanto na textura como na cor. Isto aqui dá para perceber mais ou menos como é que eu fazia a modelação, por exemplo, no caso do azulejo, que tenho a lastra de barro e depois faço quase o mesmo com a terra, com a matéria, a forma que eu pretendo, neste caso um quadrado. E aqui os cinco moldes resultantes deste exercício, deste ensaio, com os azulejos, não é? Aqui as peças ainda não tinham ido ao forno, ou seja, a terra apresenta uma cor que é diferente depois do resultado final, uma vez que a terra, assim que vai a cozer, sofre uma alteração da cor. Por exemplo, o caso da terra do Pinhal Novo, é uma terra que, ao ir ao forno, fica branca. Portanto, neste caso, com a cerâmica branca, é uma terra que depois perde a sua, pelo menos ao olho, perde essa visão, não é? Se vocês tiverem alguma questão, podem sempre interromper e colocar, que é mais fácil. No fundo, pronto, a partir daí o processo repete-se, não é? A modelação da peça, toda manual, e a retirada do, é feito o molde. Para algumas das peças, foi necessário fazer o corte do molde ao meio, para poder desmoldar, tendo em conta as prisões que a matéria causa, não é? Na produção das peças. Esta peça é importante, para mim, porque eu passo a introduzir já a ideia de, ou seja, algum acabamento mais controlado, ou seja, eu aqui pretendia que tivesse um frete na base da peça e no topo, que fosse um topo também controlado, e portanto, fiz também essa exploração, a partir de, retirando, mesmo a partir de outras peças, agregando à terra. E pronto, e aqui, no fundo, a coleção que está aqui presente na exposição, terra do Salgado, Alentejo, Caldas, Lisboa e Pinhal Novo. Se tiverem alguma questão, só... O ensaio que eu realizo, em seguida, eu vou, já agora aproveito para passar aqui, só para poderem ver, isto é das primeiras, das primeiras peças que eu tirei, os ensaios que eu estava a realizar, aí mais ligado à questão da textura, depois podem passar aqui também alguns destes, para conseguirem perceber. este ensaio, eu pretendia aqui trazer a cor para as peças e realizei, no fundo, uma pintura de peças já chacotadas com a terra. Esse resultado fez-me perceber que, obviamente, que a terra precisava de algo que a agregasse mais permanentemente à cerâmica, portanto, eu realizei uma série de ensaios de engobos diferentes com uma terra, neste caso, escolhi a terra do Alentejo porque era uma das terras que me interessavam mais, e, ou seja, perceber qual o fundente ou o vidrado que me dava o melhor resultado do engobo. Uma vez encontrado o fundente que me interessava mais, realizei um bocado o mesmo processo, pintar umas peças chacotadas com esse engobo, levá-las ao forno e obter o resultado final. Obviamente que aqui aquilo que eu pretendia era também que o toque desta matéria se mantivesse, podem passar e sentir um bocado as diferenças das terras, algumas criam uma melhor aderência à cerâmica do que outras, uma textura diferente e, obviamente, a cor diferente. Portanto, para estes exercícios eu podia sempre aumentar a quantidade do fundente, mas aqui também interessava-me manter esta esta quase efemeridade e fragilidade da terra, este granulado e textura que ela apresenta como matéria. Portanto, acho que é isso. Ou seja, este fundente foi só aplicado numa porcentagem de 10% para que mantivesse essas características da terra. Pronto, dou assim por terminado. Eu sei que foi assim breve, mas também queria deixar um bocado espaço para a colocação de algumas questões se assim houvessem. Não sei se estão curiosos, não é? Obrigado. 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 Obrigado.